Oração para sair do desespero. Nosso Pai de amor e bondade, ajuda-me a sair do desespero. Dê-me forças para continuar vivendo. Alivia minha dor e ampare-me nesta hora difícil, porque sei que o teu amor cobre a multidão dos meus erros. Diante da tua eterna compaixão, ergo as minhas mãos enfraquecidas nas lutas da vida, suplicando coragem para me levantar e poder caminhar com ânimo e vontade de viver. Enxuga, Senhor, as minhas lágrimas nas dobras do teu manto de infinita luz. Conforta o meu coração angustiado e sofrido neste momento. E eu te prometo, Senhor, com toda fé e convicção que jamais ofenderei a tua suprema bondade acabando com a minha vida, porque eu creio no teu infinito amor. Por isso, eu te peço, Senhor, não me desampare jamais. Amém. 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 Amém.